Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, 8 horas e 55 minutos. E o que nós vamos fazer aqui neste vídeo? Separei aqui três notebooks para a gente estar verificando, diagnosticando e passando o orçamento para os clientes. Vou começar primeiro com esse netbook aqui. Esse netbook, eu confesso que eu já fiz o diagnóstico dele na sexta-feira, mas eu quero fazer aqui com vocês para a gente poder fazer juntos. Então, esse daqui é um netbook da Acer, ele é um Aspire One e ele deu entrada desse jeito aqui para mim. Ele não tem a fonte nem nada, mas ele está aqui deste jeito. Não me falaram se liga ou se não liga, isso aqui já veio através de um parceiro. Geralmente, eles só mandam e eu tenho que verificar. Algumas vezes até explicam. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou zerar minha fonte de bancada aqui. Vou colocar o conector do Acer aqui. E aqui, eu vou ligar minha fonte. Eu vou levar direto para minha fonte. Vai dar uma tremida aí, pessoal. Mas é o que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Então, ele está conectado lá. E aqui, eu vou começar a subir levemente. Olha só aqui. Olha isso. Nós estamos aqui agora com 2 volts. E olha como é que está o consumo. 1.14. Está muito alto. Aí, você pode pensar, será que tem ligação com a bateria? Não tem ligação com a bateria. Mas, via das dúvidas, nós vamos retirar essa bateria aqui. Tá? Deixa eu retirar a bateria. E vamos colocar novamente aqui. Vamos plugar novamente. Ok? Não preciso de abrir. Vou abrir aqui, mas não precisa. Vou deixar fechado. Vai. E aqui, eu vou ligar novamente. Continua. Ok? Então, aqui não adianta eu continuar levantando. Se eu continuar levantando, ele vai subir a amperagem. Provavelmente, vai começar a sair fumaça aí. Importância da fonte de bancada. Eu sequer vou precisar de desmontar ou fazer alguma coisa, nesse caso aqui. Porque eu já tenho o diagnóstico. Nós estamos com o curto, tá? Na placa mãe, na linha de entrada. Na linha de entrada, pessoal, a primária, ela considera os 19 volts, tá? Os 3.3 volts e os 5 volts. Então, a gente tem algum defeito aí, nesse circuito. Ok? Então, aqui ó. Esse diagnóstico que já foi feito, tá? Eu já passei o orçamento pro meu parceiro, tá? E agora eu estou aguardando lá pra poder ver se eu vou poder abrir ele, pra poder consertar. Então, aqui eu não vou perder mais tempo. Eu já vou colocar ele de lado, tá? E agora vamos passar pro próximo. Deixa eu colocar ele aqui. Aí. Esse daqui veio também através de um parceiro, tá? Ele é aquele notebook da Positivo. Aquele Positivo. Eu não sei se esse aqui é o Motion, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui. Acho que é o Motion mesmo. Ó. Não. Positivo estilo. One. XC3550, tá? Espero que tenha pegado aí. Aqui ele deixou, ó. A informação. Falou verificar. Não liga. Tela quebrada. Ok? Então, a tela dele já está quebrada. Então, ok. Então, realmente estou vendo aqui que tem uma mancha na tela. Não sei se isso aí vai sair na filmagem. Provavelmente não, tá? Mas, de toda forma, ele não liga, tá? Como que eu posso verificar aqui, nesse caso? Esse notebook, deixa eu ver qual que é, primeiramente. A voltagem de entrada dele, ó. Muito importante. Está pegando aí? 5 volts. Só apagar aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Aqui está dizendo 5 volts, 3 amperes. Tá? Essa é a voltagem de entrada. É sempre bom a gente estar verificando isso. Tá? Porque vai que você já põe logo 19 volts e, né? Aí já era. Então, aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Já que está falando que não está ligando. Deixa eu ver aqui se eu tenho um pinozinho aqui para conectar aqui. Que vai dar. Ele parece, inclusive, que ele já está aberto aqui embaixo, ó. Esse aqui eu não tinha pego ainda, tá? Eu não tinha aberto. Mas, aqui, ele está meio aberto. Apesar de que os parafusos dele estão nele. Provavelmente, também veio de um parceiro. Provavelmente, o parceiro abriu ele. Tá? Então, tudo bem. Vamos ver aqui. As pessoas, os parceiros, eles... A minha parceria... Olha só. Não tem nem lugar de conectar aqui, pessoal. Olha só. Olha isso. Vou ter que abrir esse aqui, ok? Muito estranho. Os meus parceiros, pessoal, eu costumo falar o seguinte para eles. Olha. Na grande maioria das vezes, eles já trabalham com equipamentos. Já trabalham com notebooks, né? E... E aí, eu falo o seguinte. Falo, olha. Primeiro, você tenta isso. Se você não conseguir, aí sim, você manda para mim. Tá? Porque... Fica interessante para eles e fica interessante para mim. Se eles lá não conseguirem resolver o problema, eles me mandam e vai ser algo que vai valer a pena. Tanto para mim, quanto para eles. Porque imagina só, eu estar pegando aqui... Já aconteceu várias vezes, ainda pode acontecer. Mas imagina só eu pegando igual esse caso aqui, tá? E o problema, se é apenas um cabo que estiver solto internamente, né? Não vai... O valor aqui que eu vou cobrar dele, talvez vai só cobrir os custos do motofrete, né? Que é o rapaz que vai lá buscar. Então aí já não compensa, tá? Nesse caso, não compensa. É... Por isso que eu peço para eles abrirem, para eles mexerem, tentar resolver. Eu não me importo. Deixa eu ver se esse aqui, ele tem aquele parafuso por baixo, tem. Olha só, pessoal. Vamos aproveitar aqui que eu estou abrindo. Deixa eu mostrar para vocês. Debaixo de cada uma dessas... Pelo menos aqui foi na parte de baixo, né? De cada uma dessas borrachinhas tem um parafuso, ok? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar. Olha aí. Tem um parafuso. Deixa eu tirar o de cima aqui. Também tem. Já vi que tem. Olha lá. Tá? E o último aqui também. Não sei se a posição da câmera ficou legal aí para vocês, tá? Eu prefiro colocar ela em cima aqui. Nesse caso aqui, eu vou passar ela para cima agora. Porque já que a gente vai abrir, vai ficar mais fácil de vocês verem a placa aí, ok? Deixa eu só colocar ela aqui em cima. E aí? Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Prontinho, pessoal Será que eu apago essa luz? Eu acho que essa luz tem hora que dá um brilho muito forte Aí eu vou deixar assim Acho que acaba atrapalhando Será que eu dou um zoom? Deixa eu ver Vou deixar assim Ok? Então aqui vamos continuar O problema é que sem a luz aqui pra mim Fica um pouco escuro Na filmagem não parece estar escuro Mas aqui ficou um pouco escuro Mas vai dar pra ir Então segunda-feira Começando, né? Começando com essas análises Pra poder estar passando os orçamentos Isso aí é curriqueiro, né, pessoal? Vamos ver aqui se eu já consigo Abrir ele Esse notebook aqui Ele costuma ser bem fácil de abrir Vou começar aqui com essa espatulazinha aqui Ela já vai começar a abrir Então aqui agora eu já vou pegar O cartão Tá? E já vou passar esse cartão aqui E ele já tá praticamente aberto Ó, louco Parece que tem um parafuso aqui Que eu não tirei Não, não é parafuso não Prontinho Tá aí Olha só como é que foi remontado, pessoal Vocês conseguem ver aqui, ó? Conseguem? Aqui, ó Essa parte aqui Ela tem que ir por baixo Da parte de metal Não por cima Tá? Então isso já mostra pra mim Que essa placa já foi mexida Já foi tentado Reparo Já foi retirada Tá? Então vamos lá Vamos retirar a placa de novo Só pra gente poder colocar ela Certo No lugar Aqui já entortou a placa Perigo até mesmo de quebrar essa placa Aí também não pode Nesse caso aqui Eu tive que acabar desmontando Pra mim poder ver Mas O pessoal tá pegando aí? Tá pegando Mas na grande maioria das vezes Eu não abro os notebooks assim não, tá? Pra poder fazer Passar diagnóstico Eu não abro não Só em alguns casos Ó Eu vou tirar aqui É pessoal Realmente tá faltando já, né? O conectorzinho, né? Então aqui já tá faltando o conector Ó Acabou de sair uma lasca verde Vocês viram? Da placa Olha só Olha isso Tá? É esse tipo de coisa que eu falo, pessoal Às vezes O defeito é algo muito simples E aí As pessoas complicam o negócio Acaba Complicando ainda mais Eu não tenho esse conector Tá? Esse conector aqui Eu não tenho dele Se por um acaso Eu descobri aqui Que dá pra resolver O problema da placa É... Eu vou ter que pedir Esse conector Tá estranho essa parte, pessoal Eu não sei se esse verde Seria bem assim não, ó Tá vendo? Aparecendo que a placa Ela já até quebrou, ó Uma pena, hein? Parecendo que ela já partiu Ali, ó Não sei se isso vai afetar Mas ela realmente já partiu Tá? É... O que que acontece? Essas placas Pra elas funcionarem, pessoal Pra elas ligarem, tá? Elas só ligam em conjunto Com a bateria Tá? É mais ou menos Pra quem trabalha com celular aí É mais ou menos igual o iPhone O iPhone, ela... Se você... É... Não plugar a bateria Ele não liga Tá? Só no conector Não dá pra ligar Vamos ver aqui Se eu consigo achar Alguma coisa aqui Estranha na placa Visualmente Não, aparentemente Tá normal Do outro lado Não tem componente Tá? Mas aqui aparentemente Está normal É... Vamos fazer o seguinte, ó Deixa eu tirar aqui Primeira coisa O X da questão aqui É que eu acredito Que o problema Poderia ser Só na bateria Tá? Pode ser que essa bateria Estava descarregada E... E aí a pessoa Achou que o problema Era a placa Tá? E não era Eu vou ver aqui primeiro Vamos colocar aqui Vou ver aqui primeiro Quanto é que está De carga Nessa bateria Tá? Essa bateria Ela pega 3 ponto Cadê? Geralmente 3.7 É, 3.7, ó Ela pega Está marcando aqui Então aqui, ó Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui E pra minha Não surpresa, né pessoal Eu já imaginava Ela está zerada Tá? Tudo indica que ela está zerada Ela não está Com carga Por isso que na placa Não ligava Ok? De toda forma Eu tenho que ver Se o problema é só isso Depois que eles mexeram na placa Eu não sei se a placa Tem curto Ou alguma coisa assim Vamos fazer o seguinte Deixa eu tirar aqui E vamos verificar aqui Se essa placa Tem curto ou não Pessoal, eu vou ter que acabar Ligando a luz Porque pra mim Está muito ruim aqui Nossa, mas pra vocês Também não fica legal Se eu colocar ela aqui Eu acho que fica um pouco melhor Deixa eu dar um zoom Tá vendo o zoom Que às vezes embaça Fica desfocado Assim está bom Né? Então como que eu faço Nesses casos Tá pessoal? Aqui Primeira coisa A gente tem que descobrir Qual que é o terra Aqui ó Se eu não me engano Esse aqui é o positivo Tá? Mas de toda forma Vamos confirmar isso Ó Cadê a escala de continuidade? Senão não dá, né? Colocar assim pra vocês Está meio torto aí, né? Colocar aqui Não sei se está pegando Mas vocês vão ouvir o bip, tá? Então eu coloco aqui Minha ponta vermelha Ou a ponta preta Poderia ser Tanto faz, tá? E vou verificar aqui Qual que é o terra Esse é terra Esse é terra Esse é terra Esse é terra E esse aqui não é terra Esse aqui é o positivo Vocês estão me vendo aí No Ou não está pegando Não está pegando No multímetro Vai me dar um valor, ó Ok? Então mostrou que ele Não é o terra Aí como que eu faço aqui? Pra verificar O botão de liga e desliga Ele está aqui, ó Está desse lado da placa Tá? Como que nós vamos fazer Pra ficar uma coisa mais Tranquila? Eu vou soldar um fiozinho aqui Deixa eu pegar aqui Vai balançar a câmera Porque está justamente Apoiando essa câmera aí No suporte dela Mas coisa rápida Prontinho Ó Peguei um fio qualquer aqui Tá? E eu vou soldar ele aqui dentro Aqui nesse Nessa parte positiva Ok? Ligar o ferro de solda aqui Vou soldar ele aqui Pra poder Colocar Pra gente poder fazer Uma ligação E ver se a placa tem curto Ou se a placa tem alguma coisa Tem como fazer sem soldar o fio? Tem Mas o que que acontece? Se eu fizer sem soldar o fio Eu vou ficar Meio Que precisando Está sempre com Uma mão ocupada Tá? Como que eu poderia fazer Sem soldar o fio? Poderia vir aqui Faço assim Tiro Aqui É Uma das Das pontas Do multímetro Faço assim Tomei a ponta vermelha Agora ficou sendo a ponta positiva E a outra garrinha De carinha Eu posso colocar aqui Em qualquer GND Da placa Ok? Todos os GNDs Da placa Estão interligados Ok? Aqui na ponte Eu posso zerar ela Posso vir aqui E fazer assim E aqui começa a subir A fonte Eu vou ter que ir narrando Para vocês Olha Ali já está me dando Um consumo de Em 1V Está me dando 300mA Tá? Senão é bom Com 2V Está me dando 1A 200 1.20A Tem alguma coisa em curto Tá pessoal? Tem alguma coisa em curto Nessa placa E aqui agora Já está bem alto Por que que eu falo? Porque agora Eu tenho que ficar Segurando aqui E Apoiando E botando a mão Eu não gosto muito De trabalhar dessa forma Tá? Apesar de ser mais rápido Mas Desse jeito aqui Complica Nossa Ferveu Processador Tá fervendo Pessoal Então aqui Eu não vou nem soldar O fio mais Processador Aqui Tá pegando Fogo Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Esquentando Processador Pegando fogo Defeito É o processador Grandes chances Tá pessoal? Aqui também Está esquentando Tem uma região Aqui que esquenta Muito Esse tipo de placa A gente não consegue Encontrar Os esquemas Eu vou até procurar Nossa Mas está muito quente Pessoal Está muito quente A placa nem ligada Ela está Tá? Essa placa aqui Infelizmente Está muito quente Essa região Que também está quente Essa parte aqui Tem até um Um elastômero Aqui Não Mas não está Está quente Mas totalmente Suportável Eu consigo Deixar minha mão Agora Esse aqui Ele está De queimar mesmo Tá? O processador Está queimando Vamos fazer o seguinte Deixa eu desligar Aqui Vamos fazer o seguinte Pessoal Eu vou colocar Vou voltar Com meu multímetro E vamos ver Aqui na região Do processador Como é que está Deixa eu ver Se está pegando Meu multímetro Tem que pegar o multímetro E a placa Na região Do processador Como é que está Na escala De continuidade Como é que está A continuidade Ali Como é que está Esse negócio Vamos ver Se tem curto Aqui Eu posso só Fazer assim Perfeito Deixa eu ver Se está Bipando Está bipando Está bipando Está bipando Capacitor aqui De um lado Está beleza Bipando Então aqui Pessoal Cadê minha lupa Então aqui Deixa eu fazer Uma análise Rápida E ver Se ele está Dando continuidade Com terra Com terra Zero Do lado de cá Nada Zero Uma resistência De 0.38 Pessoal Não é um curto É só uma resistência Zero Beleza Estou vendo aqui Próximo do processador É só uma resistência Engraçado Ele esquenta Porém Ele não está Os capacitores Em volta dele Está ok Pode não ser O processador Pode ser Alguma Alguma tensão Que leva para o processador Ele pode estar em curto Eu vou ter que Fazer um diagnóstico Dessa placa Mais a profundidade Um dado Esse aqui Vai demorar Aqui Está vendo Essa bobina Essa bobina Provavelmente É a bobina Que está levando Para cá Porque aqui Eu encontrei um capacitor Com esse mesmo consumo Com esse mesmo valor Então provavelmente Eu devo ter um curto Aqui Talvez até mesmo Na linha Se eu não me engano Essa placa Trabalha com 1.8 volts Vamos ver Direto na BIOS Está pegando A BIOS Está pegando Direto na BIOS Aqui Pino 3 Da BIOS Está ok Pino 8 Está ok Pino 7 Está ok Então não temos curto O único pino Da BIOS Que pode Estar em curto E o único E o único dele Que é GND É o pino 4 Esse pino 4 Aqui Ele é GND Os outros Não Nenhum outro É Está tudo certo Então realmente Aqui É um defeito De placa Muita mãe Eu vou ter que passar Para o meu Para o meu parceiro E aí ver Se ele vai aceitar O orçamento E como é que vai ficar Como que eu sei Qual o valor Que eu tenho que passar Para o meu parceiro Pessoal Eu costumo fazer o seguinte Olha só Essa placa É a S14 CT0X Eu vou na internet Aqui S14 CT0X Beleza Placa mãe aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui O valor da placa 500 reais Ô louco 800 reais Plaquinha cara Ela com defeito Tem pessoas Se eu estou olhando No mercado livre agora Ela com defeito Tem pessoas vendendo Ela por 150 reais 50 reais Essa de 50 reais Aqui até compensaria Comprar Porque ela tem O conector Que eu vou precisar Né E ela tem Os outros componentes Tem pessoas vendendo Por 450 reais Acredito que deve ser Está funcionando Tem ela nova Por 400 reais Também pessoal Tá O valor aqui Pessoal Que eu vou passar Para O meu parceiro Eu vou passar 180 reais Tá Pra ele poder cobrar Do cliente dele 250 300 reais A forma que ele achar Que deve Ok Então O meu valor aqui Vai ser 180 reais Pra tentar consertar Até porque também Eu nem tenho esse conector Ok E esse conector Eu vou ter que acabar Comprando ele Ou conseguindo Através de algum Outro parceiro Meu É isso aí Isso claro Se der reparo Eu não vou comprar O conector Enquanto Não conseguiu Reparar a placa Se eu conseguir Reparar a placa Aí sim Eu faço isso Então aqui Mais um diagnóstico Né Placa em curto Bateria Totalmente É Zerada Né Aqui eu já Vou fazer Agora Deixa eu tirar O zoom Aí Deixa eu tirar O zoom Eu já posso Fazer a remontagem Dele Toda forma Como eu queria Mostrar Três Três Tipos de Diagnósticos Aqui Eu não vou Remontar Agora Só coloquei De lado Aqui Pra nós Podermos Fazer O último O último Notebook Vamos diagnosticar O último Notebook Eu queria Fazer Meia hora De vídeo E vão Ser As meia Hora De vídeo Estamos Com 25 Minutos Ok Então Um diagnóstico Um pouco Mais demorado Esse Espero Que Pelo menos A pessoa Aceite O orçamento E dê certo Então Esse aqui Não liga Sem HD Com memória De 2 GB Ele não está ligando Esse aqui Também Eu não tinha Feito Ainda O diagnóstico Dele Tá Vamos fazer Juntos Aqui Então Não liga Beleza Está com a memória Então Eu vou pegar Aqui E vou Colocar O conector Aqui Usei o pino Da minha Fonte De bancada Referente Ao Itaú Tec Zero a fonte Ligo a fonte E vamos Subindo Nenhum curto Até agora Apresentou Estou chegando A 13 volts Começou a aparecer Aqueles Consumos De stand by 19 volts Mas agora Parou de dar O consumo De stand by Alguma luz Acende Deixa eu apagar Aqui Alguma luz Acende Não Nenhuma luz Acende Eu não tenho Luz acesa Nenhuma Isso que ele Está com a Bateria dele Deixa eu tirar Aqui A bateria dele Está aqui Porém Nenhuma luz Acende Enquanto eu estava Subindo Ali o consumo Da fonte Ou a voltagem Da fonte O consumo Deu uma oscilada Isso significa Que o circuito Está trabalhando Vou pressionar O botão E realmente Nada Acontece Essas placas Pessoal Aqui é um defeito De placa Mãe mesmo Por que eu sei Porque se Por um acaso Ele sequer Desse um consumo Enquanto estivesse Subindo Poderia ter Algum circuito Aberto Ou poderia ser O próprio DC jack Aqui tudo leva A crer Que eu tenho Um problema Antes Ou até mesmo Nele também Do PWM De 3 e 5 volts Ok Por que? Porque eu não tenho Nenhuma luz acesa Se eu não tenho Nenhuma luz acesa Isso só me mostra Que eu realmente Não tenho 3 volts Não tenho 5 volts Na placa Então Eu tenho algum defeito Nessa linha Pode ser os 19 volts Que não está alimentando Esse PWM Ou pode ser o PWM Que não está funcionando Porque eu não tenho Essas voltagens Ok? Defeito Placa mãe Bom É isso Valor Desse serviço Aqui Esse aqui Eu já vou cobrar Do meu parceiro O valor De 160 reais Ok? É isso pessoal Gostaria de deixar Aí No canal Como que é Que eu faço Os orçamentos Os valores Que eu estou passando Tá bom? E Se caso Surgir mais coisas Aqui Hoje Claro que vai surgir Provavelmente Eu faço o vídeo E posto aí No canal Ok? Espero que vocês tenham Gostado aí Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever No canal Marcar o sininho Para que toda vez Que sair um novo vídeo Você seja notificado Grande abraço E vamos começar A trabalhar essa semana Bora! Música 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 Música